Entrega pro Crone? Mas como assim? Entrega pro Crone? O que é que você só fala? Dá licença daqui! Sai daqui! Sai! Sai! Você tá batendo em mim, Crone? Por quê? Porque finalmente chegou a minha encomenda! Essas aqui é a sua encomenda? Pra quê que é essa encomenda? É uma encomenda que eu ganhei de graça, você sabia? Você ganhou, você foi sorteado em alguma loteria, foi isso? É mais ou menos isso, acontece que eu ganhei um livro de graça! De graça! Mas como assim? Deixa eu ver esse livro aí, mano! Pera, pera que eu vou te mostrar, mas pera aí, calma! Sabe o nome dele? De graça! Esse daí deve ser Peter Pan! Não! O nome dele é O Novo The End! Ah! Como assim O Novo The End? E agora? É! Quer ver? Pode até ler! Ó, você vai testar o livro! Você que vai abrir ele pela primeira vez! O Novo The End! Hum... Como fazer o portal para o Novo The End? Mas que... Ah, The End é o fim, é verdade! Coloque dentro de um baú os seguintes itens e aguarde por alguns segundos! Duas pérolas do End, oito blocos de areia e uma redstone! O quê? O portal aparecerá no lugar do baú? Boa sorte e leve armas e proteção! Ei, eu não entendi, foi nada! Eita, nós! Isso aqui na verdade não é uma história! É uma receita para a gente seguir, entendeu? E como você sabe que isso é verdade? Isso é verdade porque eu cumpri, na verdade eu não cumpri, ganhei de uma pessoa muito confiável! O quê? O quê, o quê? Que agora a gente vai ter que fazer isso, né meu filho? Ai, tá bom, tá bom, mas você viu quanta coisa a gente vai ter que pegar? Fazer o quê? Você não quer conhecer o Novo The End e conseguir novas armas e conhecer novos itens? Meu Deus, então já que você estava falando... Então vamos ver, mano! Mas primeiro você sabe que a gente precisa de uma espada, né? Porque a gente vai ter que enfrentar Ender Vence! Ah, é verdade, deixa eu ver! São duas pérolas do End, oito blocos de areia e uma redstone! Então, ó, vamos fazer o seguinte! Pega uma armadura aqui pra você primeiro... Aí, ó, fica com a calça e o capacete! Com a calça e o capacete... Ih, ainda coloquei o capacete aí, eu coloquei a calça, pronto, deixa eu colocar... Ó, dá licença, dá licença! Ó, 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 ó! Ficou bom, ficou bom! Caramba, viu? Mas, pera, tá bom, tá bom, eu aceito, vai! E agora? Pega aí pra você essas tranqueiras aí que estão no baú! Um poxa, picareta e um baú? Caramba, você tem um baú dentro do baú, mano! Sim! Caraca, maluco! E agora? O que a gente faz? Agora a gente vai caçar Enderman, depois pegar areia e depois caçar redstone! Hum... Redstone? Sim! Iago, Iago, ali na frente! Você tá vendo? Tô vendo, eu tenho Enderman! Só não olha o olho dele, viu, mano? Ó, ó, ele olhou, ele olhou! E agora? Eu tenho um desafio pra galera, mano! Diga! Vamos fazer o seguinte, a galera tem que deixar o joinha agora no vídeo, antes da gente dar a primeira espadada no Enderman! Eu também acho! Então a gente conta até três e corre até o Enderman e dá aquela show espadada! Isso aí, meu amigo! Então, galera, deixa o like antes da gente chegar lá no Enderman, hein? Então, vamos! Um, dois, três e bora, Iago! Simbora! Vamos que vamos! Uh! Uh! Deixa o like, galera! Like, 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 like! Vem cá, seu Enderman! Vem cá, seu Enderman! Vem cá, seu Enderman! Toma, rapaz! Toma! Ele tá brabo, tá brabo, Iago! Ele tá brabo! Cara, eu vou bater com você sem querer, mano! Caiu só uma, agora falta outra! Ali tem outro Enderman! Tem outro Enderman ali, mano! E agora? Vai, vai na frente! Vai na frente! Vai na frente! Eu sempre, eu tenho que ir na frente! Ó, ele me respeita, meu Deus! Então vem cá! Vem cá, seu Enderman! Toma! Vem cá, vem cá, vem cá! Joga ele na água, que ele não gosta de água, mano! Joga ele na água, pô! Toma! 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 Uh! Que desiste! Pegou o Enderman? Pegou? Pegou? Então vamos! Aqui, uma e duas! Pronto, conseguimos as pérolas! Agora o que a gente precisa? Deixa eu abrir o livro, agora a gente precisa de oito blocos de areia! Ah, o bloco de areia é fácil, eu tomo aqui mesmo, ó! Boa! A gente já tem em cima da areia, mano! Caio em cima da areia! Caraca! Ó, já tem oito aqui comigo já! Vai, pega... Oito já? Já, claro! Eu sou rápido, eu sou de flecha, sou mineiro, né? Uou! Boa, garoto! Agora a gente tem que... O quê? Agora é só redstone! Redstone... Ah, vamos ver se a gente acha alguma coisa nessa... O que é essa casa aqui? Cuidado que pode ter armadilha, hein, meu filho! Mas como assim armadilha? Essa casa aqui parece daqueles mineiros... Ó, quebra esse negócio, quebra esse negócio! O que é isso aqui? É armadilha! É armadilha esse negócio aqui! Tira, 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 tira! Esse negócio tá parecendo um cocô velho! Não quebra, mano! Esse negócio não quebra! E agora? Não, não, não! Vai, não tá... Ó, vamos por aqui, vamos passar por aqui, ó! Ui, cuidado pra não pisar, hein! Ai, sai! Pronto! Tá, beleza! O que que tem aqui? Uh, uh, uh! Caiu pelo outro lado, mas tem... Olha, tem aqui baú, baú, baú! Uh, redstone e cavão! A gente conseguiu até cavão pra fazer o churrasquinho depois! Cara, eu vou contar redstone e cavão pra fazer um churrasco! Ó, por que que você deixou essa areia ali? Então vamos! Ó, deixa aí! Tá só... Ah, não! Pera, vamos sair aqui por cima! Sai por cima? É, porque aí tá cheio desses negócios aí! Esse negócio preto, esqueci! Então, conseguimos tudo e agora vamos voltar! E o que que a gente tem que fazer mesmo? Ó, pera aí! No livro tá falando pra colocar os itens no baú e esperar por alguns segundos! É aquele novo jeito de craftar, sabe? Ah, tem que pôr no baú e esperar acontecer alguma mágica, entendeu? Isso! Então, ó, onde que tá o baú pra não colocar? Ó, vamos usar aquele baú que tá dentro do baú! É o baú que tá dentro do baú! Então pega lá o baú que tá dentro do baú, menino! Vamos! Ó, toma aqui os itens então, ó! Duas pérolas do fim! Duas pérolas do fim! E agora... Um monte de redstone! Eu estou... Toma isso! Para de vir coisa, meu! Não é possível! Essa aqui vai enfeitar a sua casa aqui, ó! Não! Não! Que que é isso? Ai, depois tira! Vai, pô! Você tem igual do baú aqui? Ó, mas com o ensino, eu acho que vai spawnar... O que que será que vai spawnar? Um portal ou um...? É, vamos colocar ele mais longe da casa, Iago! Tipo aqui, ó! Hum... Eu acho que aqui é um bom lugar, ó! Sai daí, galinha! Sai! Sai! Sai daí! Com o recó! Dá licença! Dá licença! Isso! Pronto! Pronto! Que bom! Põe aí! Aqui! Hum... O que que você acha? Então eu tento pôr aqui duas enderfils quanto redstone mesmo! Ah, deixa eu abrir o livro! Uma redstone só! Oito... É... Oito areia e uma redstone! Isso mesmo? Confere, hein? Isso, 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 isso! Agora a gente tem que ir lá pra casa, esperar um tempo, mano! Isso, vamos esperar um tempinho e vamos ver o que vai acontecer, seu groni! Então vamos lá! O que que tem de bom pra fazer aqui? Tem... Tem algum rango pra não comer? Não! Tem que a gente vai ficar sentadinho aqui e contar o tempo todo! Então vamos lá! Então você conta ou eu conto? Ah... Eu conto os ímpares e você conta os pares! Então fechou! Então vamos começar! É um... É... É você, é você... É dois... É três... É quatro... É cinco... É seis... É sete... É oito... É nove... É dez... Vamos que... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos... O que é isso? O que é o meu... Onde eu sei? É tolequilo que não é um portal, Iago! Isso aqui é um portal, mano? É lógico que é um portal... Isso aqui parece um portal do fim, mas... Não tem nada, mano! É lógico, né? A gente tem que pisar ali, ó! A gente pisar lá no meio e a gente vai ser teletransportado pro novo! Ai, ai, ai... Começou a chover, mano! Então vamos lá! Então quem vai ser o primeiro a pular, Cronê? Vai você primeiro, Iago! Não vou nem pensar! Tá chovendo! Oi! Oi! Ai! Tem bicho aqui! Tem gente aqui! Ai, ai, ai! Me ajuda, me ajuda! Tô com medo! Pegue, pega, irmão! Pega espada, pega espada, Cronê! Ai, meu Deus! Pera, eles não tão fazendo nada! Dá pra conversar com eles? Ah, vamos tentar conversar, né? Porque eles não tão atacando! Eles trocam! Eles trocam coisas aqui, Cronê! Um aqui troca por um burrito! O outro aqui... Burrito? O outro troca... O quê? O outro troca terra por diamante, Cronê! Esse aqui troca... O quê? Olha! Sempre por TNT! Mas sempre por TNT, cara! Ixi! Tem mais outro aqui ainda que tá meio olhando pro mundo sem pensar em nada! Ó, diamante! Terra por diamante! Será que tem mais coisa aqui também? Olha, agora acho que a gente tem que tentar entrar dentro... Tem uma placa aqui? Não entre, monstro perigoso! E agora? Entrar? Você fala... Dentro do planeta? Ah, isso mesmo! Já tô... Já tô vendo! O quê? Meu Deus do céu, Iago! Tem um dragão zão 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 zão! Tem um dragão zão 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 ali dentro, Cronê! Vai na frente, vai na frente! Vamos atacar ele! Iago, agora! O Cronê, ele deve ser muito forte! O Cronê, esse daqui deve ser um mundo paralelo ao mundo do... Ao do fim, sabe? Deve ser o outro mundo! É o novo! Ai! Ai, caramba! Está vindo! Ataca, ataca, ataca! Sai pra lá! Toma, toma! Ai, caramba! Toma! 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 Caramba! Esse dragãozinho é quieto! Será que ele é bebezinho? Ele é fraco, né? Ele é fraco esse! Esse daqui eu estou achando que... Ah, Cronê! Eu estou achando que esse daqui é bebezinho, sabe? Ah, esse mundo aqui, ele é tipo um mini The End! Ô, louco! O que é isso aqui? Caiu um Ender Sword! Ender Sword? Você ganhou a espada do fim, Cronê! Ixi! A gente tem que testar essa espada, Iago! Mas vamos testar onde? Ó, vamos ter que voltar pro mundo normal! E como que a gente volta pro mundo normal agora? Ai, você não tá vendo aqui, ó! Pela, aqui, ó! Vamos pegar a escada e deve ter algum jeito de a gente voltar pro mundo normal, Cronê! Porque senão a gente vai ficar morando aqui pra sempre com esse povo esquisito! Ó, tampa aí, tampa aí! Se alguém descobrir que a gente tem muito cabral com a gente, mano! É verdade! Ó, ó! Eles devem ser tipo os guardiões do dragão! É, mas aí eles não fizeram nada com a gente, né? E... E essa placa? Não sei! Vai, vai! Vou pisar, vou pisar! Pisa, porque dá uma roda de olho! Ó, você sumiu! Oi! Não fui pra cá! Ah, boa! Eu tô no fim agora! Chegamos, chegamos aqui! Vim pra casa que tá chovendo, rapaz! Voltamos, voltamos! Vão, tudo normal! Vem, vem, vem! Agora, a gente podia ir lá pra casa do Slip e testar essa nova espada, né? Ou então, a gente podia ir pra comprar! Ou então, a gente podia tentar atacar uma daquelas ovelhinhas ali só pra testar a espada, entendeu? Então pode ser! Então vamos! Vai você! Vai você! Ai, que sempre eu tenho que fazer um trabalho, né? No mundo, você tá muito preguiçoso! Eu... Vai! Ô, louco! Uma espadada! Vai! Ih, vixi! Errou! Ai, duas, boa! Duas, duas! Duas! Ih, acho que ela ficou mais fraca! Ai, boa! Vamos voltar pra casa! Sabe o que que é? Tá chovendo! E você sabe que Enderman não gosta de chuva? É verdade! Então a espada do Enderman fica mais fraca! Fica mais fraca! É isso aí! Então deixa eu tirar já isso daqui! Vai! Vamos quebrar esse negócio aqui! Agora, lá pro Slip e mostrar o que a gente conseguiu! Fechou? Vamos lá ver se ele vai querer essa espada! A gente vende pra ele! Vai primeiro! Pega seu celular lá e liga pra ver se ele tá em casa, né? Ai, tá! Vamos ver se tem sinal! Porque quando chove aqui, ó! Ih, acabou o sinal! Eita, não! Então deixa o celular, acha o celular! E vamos ligar logo pra esse menino, mano! Vamos achar isso no celular! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto